Fala aí Freedom Family, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Freedom Brasil Eu sou o DS e tá começando nessa segunda-feira deliciosa mais um sorteio semanal Debo-red? Pra quem não tá ligado toda segunda-feira, eu, o Maninho DS, vou trazer pra vocês aqui um sorteio semanal A gente sempre sorteia três keys de games para os nossos parceiros Então pra participar é muito simples Basta primeiramente você ser um parceiro Freedom, é claro né Porque não adianta, tu querer participar do bagulho e não ser parceiro né Tem que ser parceiro Freedom, não só pelo sorteio semanal, mas também porque Mano, Freedom é Freedom né tio, tá, cá entre nós Freedom é Freedom né Depois que você for um parceiro Freedom, você acessa um vídeo do sorteio semanal Preenche o formulário que a gente deixa na descrição de todos os episódios E aí é só você aguardar na semana seguinte o resultado Aí se você for sorteado, belezinha, você pode participar de novo Se você não for sorteado, belezinha, pode participar de novo E essa belezura toda, belezinha Eu falei tanta beleza, tantas coisas que eu fiquei até mais bonito Mentira Então sem mais delongas meus queridos, bora descobrir e conhecer aí Quem são os três sortudinhos, os três ziquinhas dessa semana O primeiro canal sorteado foi o canal Alme Alme aí é o primeiro ziquinha, o primeiro canal ziquinha desta semana, beleza? Games do Coveiro é o segundo sortudinho, o segundo ziquinha da semana galera E por último, mas não menos importante, temos o canal Hatox Como o último ziquinha desta semana, molecada Eu espero que vocês tenham curtido mais um sorteio semanal Convido todos vocês a se inscrever no canal Pra continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal da Freedom Tem bastante coisa legal pra vocês durante a semana inteira, beleza? Então se inscreve aí, não demora não Se não é um parceiro Freedom, conheça um pouco mais do nosso trabalho Acessando o nosso site Vem ser Freedom, vem ser livre, beleza? E é isso aí meus queridos Deixa o like nesse vídeo e não esqueça de participar para o próximo sorteio Porque o DS vai ficando por aqui Um grande abraço a todos Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau